Uma pesquisa feita com pacientes do SUS, elegeu a maternidade aqui do HB como a melhor do estado de São Paulo. E um dos motivos pode ser esse aqui. Desde a chegada da gestante até o nascimento da criança, a família acompanha tudo de perto. Os corredores da maternidade do HB estão sempre cheios e movimentados. Nós trouxemos a família para dentro do hospital. Nós abrimos a porta da maternidade, da obstetrícia. A família fica, de preferência, uma mulher, porque tem três pacientes por quarto. Essa acompanhante da família, a sogra ou a mãe, ela fica da hora da internação até a paciente ter alta. Sequestraram minha sogra. Bem feito com o sequestrador. A senhora é a sogra, né? É, sou mãe dele. Mãe dele. Sogra dela. Sogra dela. Tem muito trabalho, amor ou não? Ah, eu cheguei aqui e puse o pó pra quebrar, né? Rapidinho nasceu. Ele pagou a paga da praga que ele se construiu. Mamãe de amor! Você não desgrudou o olho dele? Não, desde a hora que nasceu. Mamãe de amor! Nasceu normalzinho, já saiu de lá, daí a pouco já veio pro quarto. Graças a Deus. Nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Na hora do parto, lá ela tem medo, né? Ela fala, lá eu não consigo ver. Eu não consigo assistir, né? Mas eu não tenho... Minha coragem não dá. Aí eu trouxe a minha cunhada. Ela viu tudo, eles deixou. É muito bom, porque na cidade da gente nunca deixa ver os parentes assistirem, não. Nós não fazemos diferenciação entre quem é SUS, quem é convênio ou quem é particular. Todos utilizam a mesma estrutura. Então, a estrutura da sala de parto, os mesmos anestesistas, os mesmos profissionais de saúde. Até mesmo os exames feitos na maternidade são os mesmos utilizados em clínicas e hospitais particulares. Ele, nesse caso, vai avaliar o bem-estar do feto. Então, ele vai atrás de vasos selecionados. Então, ele vai atrás da artéria umbilical, ele vai atrás da artéria cerebral média, pra poder determinar se o bebê tá sofrendo ou não, se é bem oxigenado ou não. Como que é o nome do exame? Doble fluxometria obstétrica. E a gente se preocupa também em humanizar a paciente. Então, aqui, quando qualquer médico quer discutir o caso da paciente, as imagens são apresentadas aqui, a gente não discute na frente da paciente. E toda paciente tem também, junto da sala, a tela do ecógrafo e uma tela pra ela poder acompanhar o exame. São as duas bolatinhas cortadinhas no meio, a vulva do nenê, olha. Uma bondinha aqui, outra bondinha ali. A vulvinha cortadinha no meio. É uma menina-mulher. É uma menina. É uma menina. Ele já te contou? Contou. Nossa, se ele não contasse, eu ia contar. Eu não consigo guardar segredos, rapaz. É uma menina, chama Bianca. Eu entrei com perda de líquido, né? Aí agora eles estão repondo líquido pra tentar levar ela mais tempo, pra estar prematura. Quantas semanas? 28, 5 dias. Quando o bebê passa por complicações durante a gestação, ele precisa ir para um outro setor aqui do hospital. A UTI neonatal. E como a UTI neonatal aqui do HB é referência no setor, a maioria dos casos de gravidez de risco ou parto prematuro acaba vindo pra cá. E é na sala de espera que a gente começa a entender o porquê. A gente percebe, assim, o carinho de toda a equipe, o cuidado, o profissionalismo que eles têm com cada bebê aqui do setor. Uma mãe, quando ela tem o seu bebê, ela não está preparada pra ter um filho prematuro e pra ficar dentro da UTI. A verdade é essa. Mesmo que ela saiba que a gravidez está com problemas, no fundo, no fundo, ela acha que vai dar tudo certo. Então é um momento muito difícil da gente ter que trazer o bebê pra cá e que muitas vezes vai ficar meses com a gente. A gente procura humanizar o atendimento. Eu acho que é isso que faz com que a nossa UTI, nesses últimos anos, tenha tido um papel cada vez de mais destaque. A gente procura humanizar o atendimento às mães, conversar, explicar numa linguagem que a mãe entenda o que está acontecendo. Eles explicaram que ela era prematura e que poderia demorar um pouco pra ela recuperar, correr risco de infecção. O lado humano pesa muito, né? Então não adianta nada você ter tecnologia, você fazer o melhor se você não dá atenção pra família, se você não perde uns minutos do seu dia pra conversar com a mãe, pra explicar o que está acontecendo. Então eu acho que isso deixa a mãe mais tranquila. A mãe passa a confiar na gente. Tá ótimo. Tudo que puderam fazer, fizeram. E ela se recuperou muito bem. Faz um mês, eu acho, que ela nasceu. E ela já saiu do oxigênio, tá sem nada. Muito bom, não tem do que reclamar, não. O pessoal aqui, muito bem. Mas essa aqui é a nossa guerreira. Guiara. É conversar também. Nós temos equipamentos de última geração, incubadoras, respiradores, as bombas de infusão, outros aparelhos mais sofisticados, o óxido nítrico, que é uma das poucas UTIs do interior de São Paulo que dispõe a nossa. Todos os dias, a gente, eu fico aqui longos períodos, é manhã, tarde, noite, a gente tem o acesso aqui livre, graças a Deus, pra poder estar perto deles. Conversa, converso, conto histórias, canto música. Olha, eu te falo agora, é como mãe, não é nem como médica, né? Porque a gente fica imaginando. Então, assim, eu tento me colocar no lugar dessas mães, porque a gente vê bebês, tem bebês que cabem na palma da nossa mão. Nós temos bebês de meio quilo. O bom da equipe, né, como um todo, é que todos se esforçam pra dar o seu melhor. Eu acho que é isso que faz com que a gente tenha bons resultados. São dois meninos, eles só precisam ganhar mais um pouquinho de peso, ficar forte e ir embora pra casa. Eu não vejo a hora dessa molecada fazer bagunça em casa. Doutor Horácio, a gente viu agora a doutora Maria Carmen tocar muito num ponto que é a humanização. Se aproximar do paciente, da família do paciente, transformar essa linguagem médica complicada numa linguagem mais fácil de ser compreendida. Esta humanização faz parte da filosofia do hospital? Faz parte, é a base angular do atendimento dos nossos pacientes de sistema de saúde. Todo paciente aqui tem que ser tratado como cidadão. Como nós somos um centro de formação, aqui que eles têm que aprender a ética, como é que trata o paciente. Em primeiro lugar, o paciente. Tá aí, o hospital de base é uma prova de que a saúde pública pode ter qualidade. E que a gente espera ser uma tendência aí do nosso país. É ou não é, Marcão? Exatamente. Só que o de ponta a ponta especial de hoje termina aqui, né, Debbie? Especial porque a gente ouve falar tanto de casos absurdos, de barbaridades, de descaso com a saúde nesse país. Quando a gente tem um bom exemplo, isto é especial. E olha que nós temos outros bons exemplos na nossa região, como o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba. Temos também o Centrinho lá em Bauru. Verdade, Martão. É claro que a gente sabe que tem muita gente levando a saúde a sério. Olha, leve a sério a sua saúde e agora tenha uma boa noite de descanso. E a gente se vê no próximo programa. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo. Tchau. Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Dias melhores pra sempre